O evento foi fabuloso. Era como eu tinha dito há pouco, esta organização. Ouviu os atletas com toda a dedicação, com todo o entusiasmo, cativou. Isto foi uma verdadeira festa da corrida, um grande evento. E o aqui, a rapaziada do Atletismo Porto Alegre, parabéns. Os outros viemos cá à festa, mas eles é que prepararam tudo. Independentemente dos resultados, eles é que merecem o prémio, esta organização fabulosa e estas gentes aqui de Porto Alegre.